Quando sou encorajado fico bem aliviado, muito mais que relaxado, muito além de animado. Muito mais que relaxado, muito além de animado Quando eu sou encorajado, eu me sinto encantado Quando eu sou encorajado, eu me sinto encantado Muito mais que relaxado, eu me sinto animado Muito mais que relaxado, muito além de animado Esse é mais um poema presente em um livro do César Ubeio De rimas sentimentais que eu acabei musicando Adivinha que música é? Não vou contar Uma cantiga popular, coloca aqui nos comentários Para ver se você sabe que música é essa Material excepcional para você trabalhar nas suas aulas Com as emoções, para falar de todas as emoções sem medo Positivas, negativas, confere aqui as informações Na descrição desse post Namastê